Lá no Atlanta, vou explicar para vocês como é que funciona, lá a gente tem dois camarins, que são já camarins próprios da casa, um camarim maior, um camarim menor, desde a primeira reunião, a gente, minto, lá são três camarins, só que desde, porque era a ordem das atrações e tal. Equipe maior também. Sim, só que em festival, quando é um evento menor, tipo dois artistas, a gente faz um camarim para o artista e um camarim para a banda sempre, então, se for dois, a gente vai fazer um camarim para você e um camarim para a sua banda, um camarim para você e um camarim para a sua banda. No caso da Anitta, ainda, a gente precisa fazer um camarim para ela, um camarim para o balé e um camarim para a banda. Caralho, mano, é uma galera. É, a gente está falando aí de 30 pessoas. Você está doido, mano. Imagina o contratante pagando passagem para 30 pessoas. É muito oneroso, realmente. Só que quando é festival, a gente faz catering, que é os artistas têm os seus camarins, mas a gente cria uma puta área de ambientação para toda técnica, todo balé ficar junto. Então, a gente faz a logística de horário, todo mundo fica junto. E aí, nesse dia, a gente tinha esse catering embaixo, a gente construiu esse camarim em uma área lá do Atlanta. E aí, gente, não é possível. O ar-condicionado do Hungria não funcionava. Nossa, é sacanagem. Logo dele, hein, mano? Não, funcionava. Você tem que contar com... Que tinha de fumaça lá dentro. E aí, o produtor super solícito comigo. Está vendo? Nessa hora, a minha galera, elas conseguem ficar por conta de repor, de pegar no carro e tal. Mas, na hora do BO oficial, eu preciso ir lá e... Tá bom, o que a gente vai fazer? Só que eu sou muito assim, me dá um problema e já me dá uma solução. Vamos ver o que dá para fazer. E aí, tinha uma atração goiana, que estava cantando no dia também. E eles estavam com o camarim lá embaixo, perfeito. E eu, olha, gente, eu preciso que vocês saiam, porque a gente está tendo um problema com o grito. Caralho, isso vai dar um beão. Quem disse que eles queriam sair? Pois é, mano, os caras estão de boa. E eles já tinham feito o show deles. Eu falei, olha... Como é que eles pensam? O cara que vai vir me tirar tudo do camarim. Eu falei, olha... Eu faço... Só que isso é de praxe, assim. Você cantou, vai embora. Acontece no Brasil inteiro. E aí, eu lá, gente... Tá, vamos lá. Respira, vamos lá. Eu falei, olha, vocês já fizeram o show de vocês. A gente está tendo um problema com a Hungria ali. A gente precisa solucionar. E os meus camarins, eles são decorados. Então, assim, o camarim que não funcionava, ele estava com a mesa toda já posta, com toda a plotagem do Hungria. Já estava pronta. Ele já estava lá dentro. Ele chegou a entrar. O menos pior foi isso, porque ele já tinha visto a homenagem que a gente tinha feito. Entendi. E aí, um pé de guerra com essa banda de Goiânia, para eles saírem do camarim, ele vai sair. Mas eu estressar não, que vocês vão sair. Eu dificilmente, eu estressa. E você estressa, mano? Eu estressar o estresse com eles. Roda baiana, mano. Enfim, aí conseguimos que eles saíssem, a gente conseguiu passar a Hungria. Só que antes, a gente já tinha tido um mega problema com o gerador que estava abastecendo os camarins. Porque nesse dia, a gente tinha um gerador para o palco, o evento, e um gerador só para trás, pelo tamanho do backstage. Quem disse que funcionava esse gerador? E aí, eu não conseguia ligar eletricidade nos camarins e não conseguia poupa gelar as bebidas. Caralho, mano. Então, já foi assim, no susto. Estamos falando aí de três horas da tarde, de um evento que acabou de começar. Acabou. Vamos resolver. A Hungria chegou, vamos lá, uma sete. Conseguimos resolver. A Hungria desceu, menos um problema. E aí, voltando ao pedido, Nayara chegou, foi super solista, a equipe, tudo certo. A Anitta chegou, a gente já se conhece, já faz muita coisa junto. Ela olhou para mim e falou assim, cara, não está aqui na lista, não, mas eu queria muitos call bits. Inclusive, agora, ela é sócia, inclusive da Ambev, nessa marca da Bits, ela queria muitos call bits. Nesse dia, o Harry Johnson estava, o camarim estava assim, lotado, lotado. Falei, gente, como que eu faço? Como que eu não vou fazer um pedido? E aí, será, domingo à noite. Você que sai, mano, para fazer a correria. Fui eu sair. Pessoalmente. Pessoalmente que eu falei. Mano, onde você acha uma distribuidora ali, cara? Menino, eu juro, eu andei tanto, mas tanto, e ali tudo, ali é... É motel, né? É, Vila Maria Luzia lá. Acho que eu fui achar na Vila Brasília. Nossa, mano. eu quero nem saber o preço, só me dá aí umas 30, sei lá, 40. Caralho, mano. Cheguei. Mas eu acho que a expertise, realmente, do produtor é estar ali, saber resolver. Você me pedir um aqui, vamos resolver. Às vezes eu não consigo aqui, mas consiga ali.